Todas as frases de transformação em Miraculous Ladybug Sabia que na versão original nenhum Miraculous tem suas próprias palavras mágicas de transformação? Em francês você só precisa dizer ME TRANSFORME pra ativar os poderes de qualquer uma das joias mágicas e DESTRANSFORMAÇÃO pra desativá-los Mas como aqui no Brasil o desenho segue a adaptação norte-americana que decidiu atribuir uma frase diferente para cada Miraculous no nosso idioma ficou a mesma coisa O Miraculous do Coelho é um relógio de bolso conectado a FLUFFY, o Kwame da evolução Pra se transformar basta dizer FLUFFY, SENTIDO HORÁRIO Para usar o seu poder especial de viagem no tempo é só dizer TOCA DE COELHO E pra DETRANSFORMAR você diz SENTIDO ANTIHORÁRIO O Miraculous do Dragão é uma gargantilha ligada a LONGY, o Kwame da perfeição Pra se transformar é só gritar LONGY, TEMPESTADE Pra usar seus poderes elementais basta dizer DRAGÃO DE ÁGUA, DRAGÃO DE VENTO ou DRAGÃO DE RAIO E pra se detransformar o portador precisa dizer CÉU LIMPO O Miraculous da Cobra é um bracelete que concede os poderes de SASS, o Kwame da intuição Quando quiser se transformar o portador tem que dizer SASS, SOLTAR ESCAMAS Já pra ativar o poder de rebobinar o tempo quantas vezes quiser é só dizer SEGUNDA CHANCE E quando precisar de transformar se diz DESCANSAR ESCAMAS O Miraculous do Cavalo é um par de óculos ligado a KALK, o Kwame da migração Pra se transformar é só gritar KALK, GALOPAR Pra usar seu poder de abrir portais basta dizer VIAJAR E pra se detransformar o portador precisa dizer DESMONTAR O Miraculous do Macaco é uma coroa que concede os poderes de Tupo, o Kwame da zombaria Quando quiser se transformar o portador tem que dizer TUPO, HORA DO SHOW Já pra ativar a habilidade de bagunçar os poderes dos vilões é só dizer ALVOROSSO E quando precisar de transformar se diz HORA DA SONECA O Miraculous do Cachorro é uma coleira conectada a BARK, o Kwame da adoração Pra se transformar basta dizer BARK, FAREJAR Para usar seu poder especial de localizar objetos é só dizer PEGA E pra detransformar você diz RELAXAR O Miraculous do Porco é uma tornozeleira que concede os poderes de DAISY, o Kwame do JÚBILO Quando quiser se transformar o portador tem que dizer DAISY ALEGRAR Já pra o poder de revelar o maior desejo do coração de qualquer pessoa é só dizer PRESENTE Até então a frase de detransformação desse Miraculous é desconhecida O Miraculous do Rato é um cordão ligado a MULU, o Kwame da multiplicação Pra se transformar é só gritar MULU, HORA DE ROER Pra usar seu poder de se dividir em várias cópias basta dizer MULU, HORA DE ROER E pra se detransformar o portador precisa dizer NÓS VIEMOS, VIMOS E ARREBENTAMOS O Miraculous do Tigre é uma panja conectada a ROAR, o Kwame da exaltação Pra se transformar basta dizer ROAR, PINTAR LISTRAS Para usar seu poder especial de super soco é só dizer COLISÃO E pra destransformar você diz TIRAR LISTRAS O Miraculous da abelha é um pente conectado a POLLEN, o Kwame da submissão Pra se transformar basta dizer POLLEN, ATIVAR Para usar seu poder especial de paralisar qualquer oponente é só dizer FERROADA E pra detransformar você diz DESATIVAR O Miraculous da raposa é um colar que concede os poderes de Trixie, o Kwame da ilusão Quando quiser se transformar o portador tem que dizer TRIX, DISPARAR Já pra ativar o poder de criar ilusões é só dizer MIRAGEM E quando precisar detransformar se diz DESCANSAR O Miraculous da tartaruga é uma pulseira ligada a Waze, o Kwame da proteção Pra se transformar é só falar Waze, hora do casco Pra usar seu poder de criar escudos basta dizer PROTEÇÃO E pra se detransformar o portador precisa dizer SAI DO CASCO O Miraculous do bavão é um broche ligado a Duzu, o Kwame da emoção Pra se transformar é só gritar Duzu abra minhas asas E pra se detransformar o portador precisa dizer ESCONDER ASAS O Miraculous da borboleta também é um broche, só que ele concede os poderes de Nuru, o Kwame da transmissão Quando quiser se transformar o portador tem que dizer Nuru, ASAS CRESÇAM E quando precisar detransformar se diz ASAS CAIAM Provavelmente o vilão fala ASAS NEGRAS pra ativar a forma obscura dos poderes do broche O Miraculous da joaninha é um par de brincos conectados a Tiki, o Kwame da criação Pra se transformar basta dizer Tiki TRANSFORMAR Para usar seu poder especial de invocar objetos que ajudaram na batalha é só dizer TALISMAN E pra detransformar você também diz TRANSFORMAR O Miraculous do gato preto é um anel que concede os poderes de Plague, o Kwame da destruição Quando quiser se transformar o portador tem que dizer Plague, mostrar as garras Já pra ativar o poder de destruir qualquer coisa é só dizer CATACLISMO E quando precisar destransformar se diz ESCONDER GARRAS O Miraculous da cabra é um par de presilhas conectados a Zig, o Kwame da paixão Ainda não tem adaptação no nosso idioma pra frase de transformação dessa joia Mas traduzindo diretamente do inglês fica Zig, Balir Que é o som que as cabras fazem Já pra usar seu poder especial de criar qualquer objeto é só dizer GÊNESIS O Miraculous do galo é um dedal que concede os poderes de Oricó, o Kwame da pretensão Traduzido do inglês, a frase de transformação fica NASCER DO SOL Já pra ativar a habilidade de escolher qualquer superpoder é só dizer SUBLIMAÇÃO E provavelmente quando precisar destransformar se diz POR DO SOL E por fim o Miraculous do boi é um piercing ligado a STOMP, o Kwame da determinação A tradução mais próxima das palavras de transformação é STOMP, AFASTAR E pra usar seu poder de bloquear qualquer ataque, basta dizer RESISTÊNCIA Mas então me conta aí nos comentários quais frases você acha que são as mais criativas E já deixa aquele like se não aguenta mais tanto tempo sem episódio novo Ah, e se inscreve no canal para mais conteúdo miraculoso Aqui é a Mia se despedindo, fui!